Salve, salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje estamos aqui para conseguimos a última faca que precisamos para o sorteio mensal do mês de outubro. Se você ainda não assistiu o último vídeo do canal, corre lá pra assistir, mas basicamente o sorteio mensal do mês de outubro serão 5 facas Doppler, totalizando 8.700 reais para as pessoas que utilizarem o cupom Saulo no CSGO.net. É um sorteio específico para as pessoas que usam o cupom Saulo no CSGO.net, os sorteios mensais, todos os meses tem sorteios absurdos nesse estilo. Hoje estamos aqui com 700 dólares e 700 bonus points no CSGO.net, com uma missão até que fácil, conseguir a última faca que falta, que é a Flip Doppler. Ela tá aqui, 261 dólares. Essa faca é a nossa meta, vamos tentar pegar ela logo então. Mano, já que essa é a nossa meta, se liga, 36 dólares pra Flip. Ih, 9%, deu ruim. Pera aí, vamos gastar esses bonus points primeiro, vamos abrir 5 caixas do Falenzão, naquela pegada, tranquilão. Lembrando, sempre que você quiser entrar aqui no CSGO.net, o link do site tá na descrição, fechou? O link do site tá na descrição, aí quando você for depositar, você utiliza o cupom Saulo. S-A-O-L-L-O que você ganha 40% de bônus no seu depósito. Além disso, além dos 40% de bônus, você ainda participa dos sorteios mensais. Mas, mano, para pra pensar, 40% de bônus é tipo você entrar numa loja e perguntar quanto custa esse tênis, por exemplo. Aí a pessoa fala pra você, mano, custa 100 reais, mas tá com 40% de desconto. Mano, tu leva na hora, não leva? Então, 40% de bônus aqui no CSGO.net, leva aí. Vamos lá, mano, vamos mais 3, 2 do Falenzão. Opa, Alpes e Move. Mano, essa Alpe vira Flip. Essa Alpe vira Flip, eu tenho certeza. 28%, certeza, já deu bom. Falei, pô, eu falei, pô. A Alpes e Move virou a Flip Doppler, já pegamos então. Já pegamos a skinzinha pra sortear pra vocês então, já tá chegando, tá chegando no inventário. Agora vamos tentar pegar alguma coisa pra mim, uma faquinha ou uma luvinha. Mano, eu tava querendo uma Butterfly. Hum, deixa eu ver. Uh, tem Butterfly Doppler aqui, me interessa, viu? Será que com 2% a gente consegue pegar uma Butterfly Doppler? Existe um mundo onde isso é possível? Que tipo, eu faço 30 dólares virar mil? Nossa, eu vou tentar só mais uma vez, velho. Só mais uma vez. Caralho, eu acho que ia ser um dos profites mais épicos. 30 dólares virou uma Butterfly Doppler de mil dólares. Velho. 30 dólares virou uma Butterfly Doppler de mil. Velho, deixa eu ver o provável e fair disso. 9908462. 1% de chance teria dado bom. Mano, eu tô pasmo. Eu consegui fazer 30 dólares virar uma Butterfly Doppler. Velho, ainda sobrou 712 dólares aqui que eu nem sei o que eu faço. Porque, mano, a meta... Meta batida com sucesso, velho. A gente começou com 700 dólares e 700 bonus points. A gente só usou os bonus points. E ainda temos 66 bonus points. A gente não gastou 1 dólar. A gente não gastou nem 1 dólar. Os bonus points é de graça. Então, a gente não gastou nada. E já conseguimos 1.200 dólares, velho. 1.200 dólares. Sem gastar nada. Mano, o que você tá esperando? Entra no seu segonete, velho. O link tá na descrição. Mano, eu vou fazer uma parada aqui meio doida, velho. Mas eu já tô felizão mesmo. Eu vou gastar esse resto dessa grana tudo em caixa de lúvio, irmão. Ah, não quero nem saber, velho. A gente já tá no Profit Histórico. É um tempo épico. Nossa, podia parar aqui, né? Essa luva aqui é barada. 50 dólares, certinho. Vai, vamos ver. Agora vem uma luvinha legal. Certeza, certeza. Vem luvinha top. Opa! É boa essa luva. Quanto que custa? 600 euros! Tchau, 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 tchau. Velho, eu vou vender essa luva. 229. A gente precisa de quanto pra abrir uma caixinha de faca? Mais um dólar. Pera aí, 69 bônus. A gente consegue vir aqui na caixa do Cold, abrir uma do Cold, vender a do Cold por 18 dólares. Maravilha. A gente pega esses 250 e abre uma caixa de faca, velho. Vamos ver qual a faca aqui, velho. Mano, se vier uma faca top, aí esquece. Aí, nem entra no csigol.net que o salão vai acabar com as skins do site, velho. Tô brincando. Csigol.net é infinito, velho. Csigol.net tem skin infinita. Mano, eu já tô felizão com esse profit meu. Eu vou tentar melhorar. Eu vou tentar melhorar esse profit, velho. Uma Fire Serpent. Eu já tô felizaço mesmo. 137 dólares pra uma skin de mil. Foi. Ai, deu ruim. Mas não tem importância, velho. A gente tá num profit tão absurdo que eu não tô nem aí. Ó, uma nova notificação de troca. Chegou a Butterfly, irmãos. Vamos dar uma olhadinha nela lá dentro do jogo. Aqui tá a Butterfly. Olha só que linda, velho. Muito linda mesmo. Porém, eu não quero uma Butterfly Phase 1. Eu quero uma Butterfly Phase 2. Que é aquela bem rosa, tá ligado? Aquela que é absurda. Adriano, coloca uma Butterfly Pink Galaxy aí na tela pra galera ver como que é. Vocês viram como é que é a que eu quero, né? A Pink Galaxy. Então, o que eu vou fazer? Eu vou devolver essa faca pro site e vou ficar solicitando. Até vir uma Pink Galaxy do jeito que eu quero, velho. Eu vou ficar solicitando ela infinito. Vamos solicitar também essa luvinha. Ó, a luva não tá disponível. Porém, dá pra gente solicitar algumas outras coisas. Eu vou solicitar essa M9 Doppler. Só pra ver como é que ela tá. Vai que ela tá Phase 2 do jeito que a gente quer. Então, mano, nós ganhamos hoje uma Flip Doppler, uma Butterfly Doppler e uma M9 Doppler. E você quer mais? Você quer mais? Tá bom. Então, toma essa carambite Casey Harned. Toma. 2%. Nossa, também, né, velho? Se desse bom isso daqui, esquece. 30 dólar pra mil. Ah, e deixa eu mostrar pra vocês uma luvinha que eu profitei hoje no csgo.net na minha conta secundária. Só que eu não tava gravando, eu tava abrindo caixas, tipo, sabe, brincando de tarde. Eu depositei uma grana e fiquei abrindo umas caixinhas. E olha o que eu ganhei. Uma luva vício. O float dela veio meio badara, 0.37. Bem badara, na verdade. Mas é uma vício, velho. Eu depositei cerca de 2 mil reais no site, no csgo.net, usando o cupom SAULA, é claro. E consegui uma luva de 8 mil reais, porra. Que se foda o float. Tô nem aí pro float, velho. Eu tinha me esquecido, hoje é o dia de atualização da Steam, de manutenção. Olha só, quando eu tento logar na Steam agora, não tá indo, velho. Tá, vamos esperar normalizar e solicitar essa faquinha de novo, ó. Peraí, já volto, clã. Eu vou aproveitar, vou lá tomar um banho, que eu vou abrir live logo depois de terminar de gravar esse vídeo. Espera a Steam voltar, grava eu solicitando as skins, e aí sim eu abro live. Ó, caiu tudo, até o cs caiu. É porque hoje é terça-feira, eu tô gravando esse vídeo na terça. É, tem a manutenção de rotina da Steam. Mano, eu soltei pro computador e a Steam ainda tá bugada. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar minha live aqui, tranquilão. E amanhã eu solicito essas skins. Em breve aqui no canal a gente vai ver como que essas skins estão dentro do jogo. Hoje deu bom demais. Então meus lindos, eu venho nessa. Um beijão do solo pra todos vocês. E fui! Então, beijão do mês! Tchau! 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 Tchau!